Calma, 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 o episódio já vai começar, mas antes faz o seguinte, deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho. Ó, você tem aquele amigo que você gosta muito? Então compartilha o vídeo com ele pra você assistir junto, com aquela pipoquinha do seu lado e hashtag 2 milhões pra quê? Filme do Vida do Crime, meu parceiro. Sem mais rolação, sem mais zelonga, sim, bora pro vídeo. O Prêmio? O Prêmio são aquele grupo de Minions que vai ficar dois dias na sua casa. Grupo de Minions? Como assim? Cadê? Não, deixa eu ver isso daqui. Minions, Minions, olha eles vindo ali, ó. Aonde? Mas o que que é isso daqui? É o quê? Turzinho, você gostou do que que é isso daqui, gente? Eu gostei, eu gostei. O que que é esses bichos aqui, ó, correndo pra tudo? Olha a bagunça que esse treco tá fazendo. O que que é isso? Dançando aqui? Ah, não. Olha isso. Controla esses, controla esses negócios aí, cara. Meu Deus. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Caramba, entrou dentro. Ah, não. Meu, me arrependi de ter vindo aqui, velho. Me arrependi. Que que eu vou fazer agora? Caramba. É hashtag leva os Minions? Ou hashtag desiste do prêmio? Eu não acredito que eu tive que aceitar vir esses bichos junto aqui pra casa. Vai ficar dois, três dias aqui. Eu já tô até vendo, meu. Eu já tô até vendo. Pra onde que o Alonzinho tá indo, gente? Ô, Alonzinho, volta, pô. O Alonzinho ali tá doido, rapaz? Pra onde ele tava indo? Agora eu quero entender. O que que eu vou arrumar com esses bichos tudo daqui? Ó, olha lá. Olha o outro já fazendo graça com o carro ali já. Já começou, já começou. Olha lá. Nossa Senhora. Olha esses bichos aí. Ah, não. Não, 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 não. Ó, seguinte. Vocês vão andar aqui em fileirinha. Cada um tá... Não, não. Em fileira. Ô, é em fileira. Vamos, gente. Que casa tá liberada? Que casa liberada o quê? Não tem casa liberada nenhuma, não. Ô, vocês param de bagunça aqui, pô. Ô, para. Calmazinho, turzinho. Vem. Vocês dois, param de bagunçar aqui. Meu Deus do céu. Para de bagun... Nossa Senhora. Caramba, velho. O que que tá acontecendo aqui? Vem aqui, babado. Não, 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 não. Vem aqui. Olha isso daí. Vê se eu aguento. Vê se eu suporto isso daí. O que que tá acontecendo? O que que é isso aqui? Isso aqui que era o tal do negócio surpresa lá? O presente surpresa do negócio surpresa. Então, deixa eu te explicar. Hã? Esse daí é o prêmio surpresa lá do negócio lá do campeonato que teve, que eu tô arrependido, entendeu? Meu Deus do céu, eu tô rindo, meu Deus do céu. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí esses bichos aí, ó. Esses bichos vão ter que ficar aqui em casa aqui, eu sei lá, dois dias. Olha o outro ali, ó, fazendo Naruto ali. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha o carro. Que manevrão, quieto. Ô, meu Deus, que manevrão. Meu Deus. Não, não, não. Não é pra vir dentro de casa. Agora eu nem, eu já tô tão arrependido de ter ido lá, velho, que eu não sei nem o que eu faço com esses negócios aí, com esses bichos aí, cara. Vai tá aparecendo um arco-íris, tem um de cada coisa, pelo amor de Deus. Mas, olha, eu vou ver então se eu faço alguma coisa e preparo alguma coisa pra entreter essas crianças aí, porque, pelo amor de Deus, porque senão se você ficar aqui, ó, meu Deus do céu. É, pode ser. Vai lá, vê alguma coisa aí pra entreter eles. Eu vou ver o que eu faço alguma coisa. Ô, vocês dois. Vem aqui, as duas crianças. Esses bichos. Sai daqui, bicho. Sai daqui, bicho. Vem aqui, vocês aqui, ó. Calzinho, turzinho. Vem cá, vem cá. Para com esse Naruto aí. Seguinte, esses bichos, desses bichos andando aí. Ó, vocês dois, vocês vão estar responsáveis por esses bichos aí, entendeu? Se eles quebrar alguma coisa, eu vou descontar na mesada de vocês, entendeu? Pode deixar pra que não... Vocês tão dando risada aí, vocês tão... Pera aí, quem tá buzinando? Quem tá buzinando? Tem alguém buzinando. Cadê meu telefone aqui pra... Cadê? Ô, segurança. Faz a liberação do portão aí que eu já desconfio o que deve ser já que chegou aí. Pode ir, pode liberar aí que eu já sei já o que deve ser já. Deixa eu... Ah lá. Ah lá, o que que é? Eu sabia que era isso daí. Olha o barulho de fogo de artigo. Meu Deus, olha o barulho desse negócio aí. Ô, esses fogos aí, essa chaminé não para não. Pode entrar aqui, rapaz. Pode entrar, pode vir, pode vir mais. Aí, ó, turzinho. É o carrozinho. Aí, o que que chegou aí, ó? É o prêmio de vocês, ó. Caraca, pai, é o carro que a gente ganhou? É, é o mini Camaro. Ô, para com essa cachoeira aí, com esse negócio. Caramba. Ô, 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 moço. Meu Deus, é barulho desse negócio aqui. Ô. Tem como a gente parar e descer esse carro aí? Desliga esse treco aí. Ah, deu certo, deu certo. Cabo, cabelo. Tá falando comigo, senhor? Era, era, era. Eu já não tô muito bem do ouvido, sabe? Eu vim escutando esse negócio aí, tá muito alto. Entendi. Tem como a gente tirar o Camaro ali pros meninos ali. Gostou, turzinho? Olha lá, filha. Olha aí, calzinha. Opa, eu adorei. Só que eu quero pilotar, pilotar, pilotar. Eu quero pilotar. Calma, 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 né? Vai tirar. Vamos tirar dali de cima ali pra eles ali, ó. Tirar? Isso, pode tirar lá. Que eu vou espantar esses bichos pra lá. Ô, vocês, vai pra lá, bicho. Ó, esse bicho também faz Naruto. Vai, vai pra ali, bicho. Vai, vai, vai. Xô, xô, xô. Vai, vai pra lá, vai pra lá. Olha esses bichos aí, velho. Esses negócios aí. Vai pra lá, seus bichos. Eita, caramba. Ô, desculpa, desculpa. Não era pra tropeçar. Eita, pego. Foi mal, foi mal. O que é isso aí, moço? Eita. Não, não, não. Não é nada, não. Não é nada, não. Pra tirar esse carro daí, ó. Tirou esse carro daí? Tirou? Tirou. Aí, pode... Ô, brigadão, rapaz do guincho aí. Muito obrigado, hein. É nóis. Tá bom, valeu. Até a próxima aí. Vou pilotar isso aqui. Vou pilotar. Tá, não, não. Tranquilo. Beleza. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês já vão andar já. Eita, eles já vão andar com esses negócios. Ô, bichado. Vem pra cá, vem pra cá. Tem que tomar cuidado ali, ó. Com eles ali, entendeu? Vem, vem. Isso. Creda. Que bonitão, velho. Minica... Ô! Ô! Caramba! Tá maluco o Turzinho? Eu quero ir pra mim. Ô, Turzinho, filho. Deixa eu pular aqui. Não, não, não. Não cuida. Ô, moço. Ô, rapaz. Ô, tudo bem? Me canou. Esse bicho não fala, né? Eita, tá bem? Levantou? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Ó, calmou, calmou. Anda devagar. Anda devagar. Entendeu? Vocês dois... Calma. Ô, Turzinho, desce daí. Você, Calãozinho. Desce daí, vocês dois. A gente vai ter que ir num autódromo aí, alguma coisa aí, pra vocês dirigirem esse novo carro de vocês, entendeu? Mas eu gostei, pai. Eu gostei dele. Ele é legal. É, bonito mesmo esse Camaro. Bem bonito. Uai, o que que é isso? Tá chegando mensagem solar de vocês dois aí. O que é isso? O que que é isso? O que foi, Calãozinho? O que que tá chegando aí? Calãozinho? Oi, Calãozinho, volta aqui. Volta aqui. Por que que o seu irmão correu? Ih, pai. É que ele tem um campeonato agora e eu vou ter que subir também, pai. Como assim? Vai ter que subir por quê? Que negócio é esse campeonato? Por que você vai subir? É porque agora eu tenho um negócio pra fazer. Eu vou jogar PVP Rollie Play, pai. Lá no Rollie Play. O que que é isso? PV o quê, doido? Pai, é PVP. É tipo se mata-mata. A gente fica se matando lá e... O que que é isso? Você tá matando gente aí? Você tá doida, rapaz? Não, pai. Ô, pai. Eu depois te explico, pai. Não, não, não. Ó, ó. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Você tá responsável por esses bichos aqui, ó. Pode dar a volta ali. Não quero ninguém pisando sujo aí dentro de casa. Pode dar a volta e levar esses bichos lá pro quarto dos seis também. Porque eu não vou ficar responsável por eles não. Tem certeza? Absoluta. Vai lá. Vamo agora, bicho. Eita, pega, véi. Olha o grito que ele deu. Vai embora, bicho. Olha lá. Segue lá. Segue lá. Ele foi pular. Vai lá. Vai lá. Esses bichos aí, véi. Aproveitar que o tourzinho lá foi jogar esse Rollie Place. Pensei lá que bicho é esse. E o cãozinho foi fazer o campeonato dele lá de Free Fire. Eu acho que eu vou pegar. Eu vou ligar pra Bruninha. Não conversei com ela hoje. Vou dar uma ligada pra ela. Não consigo ficar longe de você. Tá, Bruninha. Então amanhã eu te ligo certinho, tá? A gente troca uma ideia. A gente marca alguma coisa. E... Que isso? Que barulho é esse negócio quebrando? Pera aí. Depois eu te ligo, Bill. Que que é isso quebrando? Que isso? Eita, pega. Deve ser terremoto. Se joga no chão. Vai. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Calma, cãozinho. Calma, cãozinho. É o turzinho que tá... É, que que tá acontecendo? É, por isso, cãozinho. Que que tá acontecendo? Hã? Que que tá acontecendo aqui, meu? Que isso? Cãozinho. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui? Que que é isso? Quebrou tudo. Quebrou a televisão também. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Parou, parou. Cãozinho, chega. Para com isso. Para com isso. Olha só esses bichos dançando e pulando também. Onde que tá a graça aqui? Hein, seus bichos do caramba aqui? Olha isso. Quebrou tudo. Os computadores. Quebrou tudo. Calma, cãozinho. Chega, cãozinho. Para com isso daí. O que que tá acontecendo aqui, turzinho? Para, para. Para com isso daí. Sai daí. Sai daí. Pai. Caramba, o que que foi? Olha isso aqui. Que bagunça que tá aqui, meu? Olha a bagunça que tá aqui, cara. Olha isso. Vocês destruíram tudo. Turzinho e cãozinho. Começa a falar o que que tá acontecendo, hein? Não é culpa minha, não. Ah, 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 ah. Não é culpa minha, não. O que que tá... É, isso aí, ó. É, eu tenho essa listinha de reclamação aqui, ó. É pra fazer, porque isso aqui não é culpa nossa, não, viu? Hum. Ó. O ponto um da lista aqui, ó. Tô muito atento. Ó, pai. Só pra adiantar aí, já, ó. Pra você já ficar mais tranquilo. O Cauãzinho perdeu o campeonato de novo, viu? De novo? De novo. Mas isso aí, ó. Não é culpa dele que tá acontecendo, sabe, pai? Hum, é culpa de quem, então? Internet lagada. Entendeu? Hum. O PC travando. Hum. Aí também tem aqui que nós anotamos aqui, ó. O PIG super alto. O negócio fica mais 999, né? Nunca vi isso que tá aparecendo na conta de dinheiro do senhor. O que mais que você tem de reclamação aí? Pouco espaço no quarto também. Hum. E essa decoração aqui? Uma feta aparecendo aqui, né? Tá no 1900 Travalinhas? Meu, vocês destruíram todo o quarto, entendeu? Vocês quebraram tudo. Vocês quebraram tudo o quarto. Não restou mais nada disso daqui. Não restou mais nada. Vocês têm noção que não restou mais nada do quarto? Olha isso. Não sei de nada, não. Não sabe de nada? Eu... Seguinte. Opa, essas aqui eram as reclamações que a gente tinha, entendeu? Já passei pro senhor aí. Porque isso aqui, ó. Isso aqui não é ambiente pra um gamer, pai. Você sabe disso. E era só isso aí, só. Isso daqui não é ambiente pra um gamer. Arthur e Kawan. Vocês dois. Olha... Olha o que vocês fizeram com a televisão. Vocês trancaram a televisão. Vocês quebraram todas as coisas. Esses bichos dançando já estão militando aqui. Pai, eu não queria fazer isso, pai. Você tá achando... Vocês estão achando graça? Assim, não havia necessidade de vocês fazerem isso, entendeu? Não havia necessidade nenhuma, tá bom? Então, já que esse quarto aqui tá tão ruim. Já que isso daqui não tá o suficiente pra vocês aqui. O seguinte. Vocês vão pegar. Vão colocar tudo que tem dentro desse quarto. Dentro de uma caixa. E a gente vai doar pra quem precisa. Vocês entenderam? Tá bom, pai. Entendi. Não adianta chorar, não. Não adianta chorar, não. Negativo. Pode pegar a caixa. Você também, calmozinho, que tá emburrado aí. Pode pegar a caixa também, vai. Os dois. Começa a encaixotar tudo isso daí. A gente vai doar essas coisas, beleza? E daqui a pouco eu quero todas essas caixas lá na porta de casa. Vocês aí, seus bichos aí, ó. Vocês podem vir comigo, pô. Tá de brincadeira mesmo. Agora eu vi. Agora eu vi. Se irritando com o campeonato. Brigando, não sei o quê. E faz isso daí. Negativo. A gente vai pegar. Vai doar tudo isso daí pra quem precisa. Porque não é assim que funcionam as coisas. Se estresse, quebra tudo. Negativo. Vamos resolver isso. Vai ser agora. Ai, caramba. Será que já trouxeram tudo pra cá? Ah, já trouxeram. Olha lá. Olha o cãozinho burrado pra caramba. O pai, eu acho que já deu já, né, pô? Já deu? Não, não, não. Já deu nada não, entendeu? Vocês não quebraram tudo lá? Vocês não destruíram as coisas? Ah, pô, eu tô cansado. Tá cansado não, moça. Aí, ó. O pessoal aí, ó. Vocês podem pegar, entendeu? Podem levar tudo. Tá bom, tá bom. Tem mouse. Como é seu nome, moça? É, tem... Cláudia. Aí, Cláudia aí, ó. O pai, como que escreve? É C-L-A-U-D-I-A. Cláudia. Entendeu? Cláudia, pronto. Tá pronto. Pode pegar aí, calãozinho. Traz a minha caixa dela. Isso. Vai levando tudo. Pode levar... Esses bichos aqui. Que dia que eles vão embora? Esses trecas aqui, dançando aqui. Eles vão ficar aí, pai. É nossos amigos agora. Não, não. Não vai ficar aqui, não, entendeu? Não vai ficar fazendo bagunça aqui em casa, não. Porque eu já passei, é muito nervoso já com... Com esses bichos já aqui, entendeu? O pai, eles é mó quietinho, pai. Tira eles mais um pouquinho. Mó quietinho. Só fica dançando e pulando. E ainda você atropelou um deles ainda. Isso. O calãozinho. Vai lá, calãozinho. Leva tudo. Tá bom, pai. Tô indo. Você não adianta... Tá emburrada lá do jeito que seu irmão tá. Ô, pai. Hum. Aquele moço ali de macacarinha, ó. Já corta a caixa que ele pega. Pode? Tá dando? Pode entregar tudo pra eles. Não tem importância. É pra doar tudo que tá aqui, entendeu? Isso daqui é pra vocês aprenderem a ter um pouco mais de respeito, entendeu? Com as coisas. Vocês destruíram tudo. Nem a televisão eu pude doar. Nem a televisão. Porque vocês trincaram a televisão. Pai, você não. Foi o calãozinho que quebrou tudo. Vocês dois estavam juntos jogando. Vocês dois se estressaram juntos. Então é isso. Ali, eu acho que chegou mais gente ali que vai querer também ali o... Coisa aí, ó. Vai entregando pro pessoal aí. Ó, pessoal da fila. Pode pegar aí caixa. Pode pegar aí, ó. Tem balão aqui. Tem bola. Tudo que for de brinquedo. Vocês podem pegar. Vai lá, calãozinho. Vai entregando pra todo mundo. Não adianta ficar burrado não, hein. Ah. Ô, Alisson. Opa, tudo bom? Vem cá. Acho que eu achei que era a gente querendo doação, mas não é não. É o Steve. Oi, Steve. E aí, tudo bem? Opa, tranquilo, Alisson. Oi, então. É... Lembra que tinha me contratado e tal? Sim, sim, sim. Isso. Eu preciso que você faz aquela limpeza lá no quarto lá dos meninos. Entendeu, calãozinho e turzinho? Tá aqui, ó. O cara aqui vai limpar, ó. É. Ó, você vai lá, faz aquela limpeza lá no quarto dos meninos, tudo certinho. Retira tudo, entendeu? É limpeza geral, né? Isso, limpeza geral. Isso. E não esquece daquele nosso esquema que a gente combinou lá de fazer no porão da casa. No porão. Aham. Não, deixa comigo, Sorálio. Só não vou te decepcionar no trabalho, não. Hoje eu trouxe o Rogerinho. O Rogerinho vai me ajudar aí, tranquilo? Demorou. Se quiser uma coca, pode pedir lá pro Babá, lá pro Seguro, mas que eles vêm entregar uma coca. Pode ir lá. Ah, não. Agora uma coca. Pode deixar. Vambora. Beleza. Valeu, obrigado. Ó, vamos aqui, ó. Vamos continuar entregando aqui, entendeu? Vamos lá. Próximo da fila, pode vir aqui e pegar suas doações, entendeu? Ô, pai, não. Vamos aí, filho. Vamos entregar pra todo mundo as coisas aí. Vai. Ai, 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 caramba, que cansaço que eu tô. E aí, vocês tão cansado? Esses bichos aí, né? Eu tô cansado, pai. Eu tô muito cansado. É, esses bichos aqui, eles não, eles não, não, não cansa não, né? Ficar dançando aí, só dançando, dançando, já tô cansado. Eles são engraçados. É, mas, tá uma bateção lá dentro de casa lá. Acho que tão arrumando o quarto de vocês, né? Acho que já tão ajeitando, né? É, a gente vai, depois tem uma conversinha, tá? Certinho aí. Ih, parou o barulho. Será que acabou? Acho que... Ô, 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 senhor Alisson. Opa, beleza, show. Tudo bem? Já, já terminei lá. O Rogerinho já foi lá por trás, já tá indo lá no carro. Ah, tá. E o dinheiro já tá na conta, tudo certo? Então é isso? Opa, certinho. Obrigado, hein? Valeu, estilo. É nóis, hein? Valeu. Obrigadão. Então, turzinho, calãozinho, vem comigo vocês dois aqui. Vem cá que a gente vai... Volta, hein? A gente vai... Vamos ver como ficou o quarto de vocês, entendeu? E assim, eu acho que... O que eu posso dizer? Vocês não deveriam ter feito o que vocês fez, entendeu? Vocês aí, agora vocês sabem que vocês mereceram isso, tá? Vocês já passaram por muita coisa. Eu acho que vocês deveriam dar um pouquinho mais de valor nas coisas. E não quebrar tudo do jeito que vocês fizeram por causa de jogo, tá? Não, pai. Eu tô arrependido, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo, assim, voltar no relógio, eu não faria isso de novo, sabe? Eu sei. No casquinho, eu sei que eu errei, sabe? Desculpa, pai. Não, tá bom, tá bom. Mas assim, vem, vem, vem vindo aqui. Eu não achei legal, tá? A atitude de vocês dois. Não achei que foi coerente, assim, com o que vocês são, tá? Vocês são duas crianças muito boas, muito boazinhas. Mas, enfim, né? Já que vocês estão dizendo que estão arrependidos e que não sei o quê, né? Eu espero que vocês pensem bem, né? Da próxima vez, antes de fazer um negócio assim. Não, tá bom, pai, tá bom. Tá. Então, vamos lá ver, né? O quarto de vocês, como é que ficou. Porque agora ele tá vazio, né? Mas, peraí. Volta aí, vocês dois aqui. Vem aqui. O que foi, pai? O quarto de vocês não vai ser aí, não. Entendeu? Por quê? Não vai se mudar de casa? Não, vem aqui. Eu fiz uma coisinha ali no porão. Vocês lembram do porão aqui da casa? Eu lembro. É o que eu chamava de porão do terror. Não, não. Não é porão de terror, não. É. Enfim. Agora, aqui, atrás dessa porta, que é o novo quarto de vocês. E eu espero que vocês não se repitam isso que fizeram, ok? Vamos lá pra vocês conhecerem esse novo quarto aqui. Vai estar um pouco vazio, mas vamos lá pra conhecer. Vem. Vem, calmazinho. Vem, turzinho. Entrem aí. Bye. Música Ai, ai, ai Que porão é esse, hein? Pai, tô muito feliz, tô muito feliz Tá feliz agora, né? Tô muito feliz E você, calzinho? Os dois, né? Felizão, né? Vem aqui, vem aqui, ó Pai, eu gostei muito, pai Aqui é o novo quarto de vocês, ok? Antes de eu começar a apresentar aqui pra vocês Tudo com detalhe Vocês dois, eu espero que não se repita, tá? O acontecido Que vocês quebraram todo o quarto lá Tá bom? Isso não é certo Não foi porque vocês fez isso que vocês ganham isso Mas sim porque vocês admitiram o erro de vocês E prometeram que não vão fazer de novo Então, isso daqui É um presente por enquanto Se aprontarem, eu tranco o quarto, hein? Não, pai, não, não, não Não vai fazer mais nada de ruim, não, pai Tá bom, então Vou confiar Ó, seguinte, olha aqui, ó Tem uns dronezinhos pra vocês aqui Tá vendo aqui, ó? Tem também aí, ó Minigame, olha aqui Esse jogo é das antigas É drone aqui, ó Drone aí, ó Tá vendo? O que foi? Poxa, o que é isso? Eu vou prender a pilota Com calmazinho também Tô tudo feliz aí, ó Aqui, ó Ó, tem uma prateleira aqui, ó Com alguns brinquedos Algumas coisas aqui que vocês gostam aqui Que eu sei que vocês curtem aí Eu gosto do super... O que? O superman É o supermanzão, né? Esse cara aí, né? Você só quer tocar a barriguinha, né? É, verdade Esse daqui, ó É um outro jogo de luta aqui Que eu acho que vocês vão curtir também, tá? A ideia é da minha época, hein? Pai, você vai vir jogar aqui também, né? Vou, vou vir brincar com vocês aqui também Eu gosto Ó, tem essa estátua aqui, ó O negócio da Playstation Que vocês sabem E eu sei que vocês São meio fanboyzinha aí De Playstation É verdade, é verdade De negócio de Xbox aí Aham Aqui É de graça, tá? Então vocês podem depois Colocar um monte de urso e brinquedo aqui E ficar tentando pegar, tá bom? Não precisa É de graça? É de graça, é de graça Não precisa pôr dinheiro aí, não Ah, achei que eu tenho que gastar dinheiro Não, não, não precisa não Não, aqui, ó Ó, isso daqui Vocês já sabem aí Outros joguinhos Ó, esse daqui é o joguinho Que atira, ó Como vocês podem ver, ó Tá, aham O Calzinho O Turzinho Esse daqui você lembra, né? Desse daqui, né? Oxe, lógico que eu lembro desse aqui Aham, lembro tudo Da onde que é? É a mulher do futuro lá Lembra que veio o futuro? É, aquela quebrada Não era a quebrada? É, mas depois você pergunta pra ela Porque agora Eu tenho Eu tenho mais uma surpresinha pra vocês Estão vendo aqui que tem uma escada? Eu não vou descer isso aí, não Mas na minha frente aqui, ó Fica aqui na minha frente A gente vai descer junto Isso, ó Essa daqui é a surpresa maior E eu espero que vocês gostem Tá bom? Posso descer? Vamos lá Os três juntos Vá agora Vá! 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 E aí, gostaram? Ô pai, se eu gostei Eu amei isso aqui, pai Meu Deus do céu Não, pai, essa pessoa tinha visto na internet Rapaz, ó, não, ficou top Olha o Naruto, olha o calãozinho Meu Deus do céu Ó, se liga, olha aqui Vocês dois aqui, ó, essa daqui é a parte melhor, tá Esse computador aí, ó Eu sei que o calãozinho gosta mais de computador Você gosta mais de videogame, tá, ô Vocês dois aí, vocês revés aí Na hora de ficar jogando aí Oi, o que foi? Ô pai, esse computador O que é aquela nova placa lá RTX 3090 É, olha lá, ó Olha lá na parede ali, ó O tamanho ali do computador ali na parede Olha que top Rapaz, vou jogar PVP agora Que, xixi, a 300 FPS Eu já imagino já vocês dois jogando aqui, ó Aqui também, ó Já tem Playstation aqui, ó Pra vocês poderem jogar também, tá? Tem tudo aqui E tem mais uma coisinha Vem cá Cuidado aí, calãozinho Vem aqui, ó O quarto aqui, ó Bonito pra caramba A parede aqui também, ó Linda demais esse quarto aqui, tá? Ó o fio RGB É, RGB aqui O fio aqui, ele passa aqui Que da hora, caraca, pai Obrigada, viu, pai Eu gostei Nossa, eu gostei De nada, hein Vocês dois aí, hein De nada Ó, tem essa luz aqui da colmeia também Vocês lembram? É, essa luz aí Ixi, eu vi na internet uma vez Mas eu e o calãozinho queria comprar O negócio é bocado Cara, olha mais Agora vocês têm Gostou, né? É, eu sei que você gostou Vem aqui Eu gostei Agora entra aqui, ó Aqui é o quarto de vocês, ó Tá vendo? Aqui é o novo quarto de vocês Vem calocinho, vem calocinho Vamos lá, calocinho Você já vai pular na cama? Meu Deus do céu Já vai pular Eita, caramba Cuidado aí Ó Aqui, eita Ó, vocês vão dormir aqui, tá? Depois eu vejo se eu coloco aqui mais uma cama Uma beliche, qualquer coisa Ou vocês dormem juntos aqui mesmo Não tem importância Tem uns quadros aí que eu pedi pra colocar Aí atrás ali o negócio do Call of Duty Aqui também, ó Entendeu? E tem outros videogames com televisão grandona ali Tá vendo ali? Olha lá o tamanho Aham, eu tô vendo, pai Tô vendo, aham Tá gostando, né? E aqui, ó Vem cá Tem o banheiro de vocês aqui, ó Também, ó Tem o banheiro, ó Aí, ó Ó o banheiro de vocês Tem até o videogame, ó Quando vocês quiserem Vim no banheiro, ó Faz as coisas Tá passando o número 2 jogando agora Isso Agora eu faço com ele também Faz jogando, entendeu? Vem cá, agora É, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês dois aí Entendeu? Eu queria poder falar só mais uma coisa pra vocês Tá? Deixa eu vir aqui já Vamos ali em cima ali que eu vou falar Pra eu poder falar só mais uma coisa Ué, cadê? Aqui Vocês dois Vem cá que eu quero falar com você Joga aqui Já se enterdiram no jogo já Bom, vou Vou deixar ele jogando aí Depois eu falo com eles Eu vou Vou ligar lá pra Pra Bru Continuar minha conversa com ela e tudo mais, né? Porque esse quarto deles aqui Agora ficou bom, né? Nesse porão aqui Deixa eu ir lá Ai, Juni Vem quietinho, hein? Vem tranquilo Não faz barulho, hein? Mas será que ninguém vai pegar nós, não? Não, não, não Ninguém vai pegar nós Deixa eu olhar pra cá Cadê? Cadê? Esse gauãzinho Esse turzinho vai ver Cadê o carro? Cadê? Ali, 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 ali Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Ali, 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 ali Vambora, 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 Juninho Vambora, vambora, Juninho É nosso carro, Juninho Vambora Eles não vai nem perceber Mas quando perceber Eu já vou estar longe daqui Tchau Vambora, vambora, Juninho Vambora, vambora, Juninho